Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira e assiste muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, a 15ª questão da UBMEP nível 1 de 2021. Lembrando aí mais uma vez que agora estou em todas as redes sociais como arroba prof.lucaspereira. Então, estamos aí aqui no YouTube, tem um grupo agora oficial lá no Telegram. Então, vamos entrar aí, acessar os links da descrição e interagir lá nas demais redes sociais também. Bom, a questão é a seguinte, Hermínia foi a loja de cosméticos e viu a tabela de preços como na figura. Então, a gente tem aí o preço dos itens sabonete, creme dental e desodorante e eles aí nos tamanhos pequeno, médio e grande. Com R$10, ela comprou um sabonete, um creme dental, um desodorante e ainda sobrou dinheiro. Podemos garantir que entre os artigos comprados havia alternativa A, um creme dental pequeno, alternativa B, um sabonete médio, alternativa C, um desodorante pequeno, alternativa D, um creme dental médio e alternativa E, um sabonete pequeno. Bom, então, olha só, foi dito aqui que ela comprou um sabonete, ela comprou um creme dental, comprou um desodorante e ainda sobrou dinheiro aí pra ela de troco, né? Vamos lá, se a gente analisar aí a alternativa A é a seguinte, que ela comprou um creme dental pequeno. Se ela comprou, obrigatoriamente, um creme dental pequeno, não seria possível, então, a combinação que ela tivesse comprado um creme dental médio, né? Então, se a gente considerar isso daí, que ela comprou um creme dental médio de R$4,40, vamos considerar que junto com o creme dental médio, ela comprou um desodorante pequeno e também um sabonete pequeno pra gente ver se isso daí é possível. Então, R$4,00 o desodorante pequeno e R$1,80 o sabonete pequeno, né? Somando isso aí, R$0,00, R$4,00 mais R$8,00, R$12,00, coloca o R$2,00, mantém a vírgula na mesma posição que estava e sobe um lá pra cima. Somando ali, R$4,00, R$8,00, R$9,10, então dá R$10,20. Então, observe que se ela pegar o creme dental médio aí e por mais que pegue os outros itens pequeno, esse valor dá menos, dá mais de R$10, né? Portanto, os R$10,00 que ela tem não seria possível, né? Comprar aí aquilo que a questão disse e ainda mais sobrar troco. Então, esse valor não vale aí, não é condizente nessa combinação. Portanto, obrigatoriamente, ela vai ter que comprar um creme dental pequeno, né? Então, a gente já acha aí a resposta, a alternativa letra A. Não precisa nem a gente trabalhar aí e analisar as outras questões, né? Considerando que ela pegou um creme dental pequeno, aí sim, talvez poderia pegar um sabonete médio, mas não seria obrigatoriamente só o médio, né? E aí, portanto, a gente não vai nem analisar as próximas alternativas, não. Gabarito letra A. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Lembrando que a gente vai estar aí fazendo a resolução completa dessa prova da UEMAP. Depois a gente começa a resolver outras questões. Agora, em janeiro, tem um lançamento de um projeto aqui também com algumas videoaulas. Então, fique atento aqui no YouTube e nas outras redes sociais lá para você acompanhar, para você já saber aí, em primeira mão, quais são os próximos projetos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.